Eu sou eu Eu sou eu Foi meu pai que me fez assim Quem quiser que me faça ou se achar que eu sou ruim De mim não tem videotape, nenhuma imitação Já fui buscar minha origem, encontrei gente boa e ladrão Eu sou eu Foi meu pai que me fez assim Quem quiser que me faça ou se achar que eu sou ruim Na roda me faço em samba, num teorema me explico Pra resolver não abamba, cada vez mais me complico Eu sou eu Eu sou eu Foi meu pai que me fez assim Quem quiser que me faça ou se achar que eu sou ruim Sou cidadão deste mundo, orgulho da geração Sou sério, certo e sesudo, numa pilha em lugar do coração Eu sou eu, brasileiro solteiro e maior Quem quiser que me faça ou se é capaz de fazer o melhor Eu sou eu, brasileiro solteiro e maior Eu sou eu, brasileiro solteiro e maior Quem quiser que me faça ou se é capaz de fazer o melhor Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu, brasileiro solteiro e maior Todos quer que me faça ou se quebra Eu sou eu, brasileiro eu sou eu Eu sou eu